Presidente, senhoras e senhoras, deputados, deputada, trago aqui um assunto que eu acredito que é muito importante, que é refletir o momento que nós estamos vivendo. 15 milhões de pessoas desempregadas nesse país, a fome voltou ao Brasil, a carestia batendo nas portas das pessoas, o gás, a gasolina, a carne, todo dia sobe de preço. E isso é porque nós temos no Brasil um governo, que é o governo Bolsonaro, que não está preocupado com a população brasileira. A preocupação do governo Bolsonaro é como estabelecer uma relação estreita com os políticos do Centrão para não receber o impeachment. Essa que é a preocupação do governo Bolsonaro. E a minha esperança é que nós possamos, o mais rápido possível, mobilizar o povo brasileiro, através das redes sociais, em todos os espaços, para poder a gente pedir o impeachment de Bolsonaro, para a gente interromper esse processo de destruição do nosso país, destruição das nossas riquezas. Porque o que eles fizeram ontem com o Banco Central, a autonomia do Banco Central, é uma violência ao povo brasileiro. O que eles fizeram durante esse período com relação à pandemia, sem cuidar das pessoas, deixando as pessoas morrerem sem o cuidado médico, isso é um absurdo. Ou seja, nós precisamos, enquanto deputados federais, tomar uma providência, porque senão esse Brasil será destruído por muitas gerações. Mas também, senhor presidente, eu quero registrar que o Movimento Sem Terra, aqui na Bahia, está realizando os encontros regionais para podermos avaliar a atuação do Movimento Sem Terra e também a atuação do governo federal na questão da reforma agrária. Qual que é a tristeza? Até agora, nenhuma desapropriação. Até agora, não tem crédito para os assentados. Até agora, faz promessa, mente para os assentados e não viabiliza nada sobre a questão da reforma agrária. E a reforma agrária é algo que está na Constituição Federal e acredito que um governo, independente da sua ideologia, tem que executar. Infelizmente, nós não temos esperança que Bolsonaro vá fazer nada pela reforma agrária. Mas o Movimento Sem Terra vai continuar debatendo, discutindo, reafirmando cada vez mais a necessidade de fazer a reforma agrária. Por isso, parabéns os militantes, dirigentes do MST que em toda essa Bahia, em todo esse Brasil, continuam lutando, acreditando, sonhando e colocando para a sociedade a necessidade de democratizar o acesso à terra. Muito obrigado, deputado Valmir Assunção. Próximo orador inscrito, vamos para o Rio Grande do Sul com o deputado Bibo Nunes. Grato, digníssimo presidente, novas colegas, uma honra estar nesta sessão. Esconder dólar nas cuecas está cada dia mais difícil. ainda...